Música Pela 18ª vez, a Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde organiza a exposição Presépios de Portugal. Pela experiência adquirida na Feira Nacional de Artesanato e notando a procura que muitos colecionadores têm por determinado tipo de objetos, determinados santos da sua devoção e Presépios, pretendemos criar um evento que contribuísse para a animação desta quadra em Vila do Conde e assim nasceu a primeira exposição de Presépios, que foi um sucesso e temos vindo todos os anos a repetir, felizmente sempre com a cresce de expositores e da influência de público. São mais de 1500 Presépios que compõem esta exposição. A nossa preocupação é trazer até nós as mais diversas expressões, quase todas de índole popular, mas também temos artistas de relevo, designers, que trabalham os mais diversos tipos de material e que venham de toda, de Portugal de Norte a Sul, incluindo as ilhas, de forma a mostrar a criatividade, todas ao fim e ao cabo, fazendo sempre na gesta do nascimento do menino, do menino Jesus, mas como é que cada um transforma e reinventa este acontecimento. Criatividade é palavra de ordem nesta iniciativa. Eu distinguiria um Presépio de um nosso conterrâneo, que com lápis, portanto uma coisa que está ao acesso de qualquer um que tenha um mínimo de sensibilidade e de criatividade, consegue com simples lápis acoçados e cortados a várias alturas, criar autênticas obras de arte. A exposição Presépios de Portugal está patente no Auditório Municipal de Vila do Conde até ao próximo dia 6 de janeiro.